E aí meus amigos Alexandre Leps trazendo para vocês mais um vídeo de Monster Hunter Rise complementando a nossa playlist de builds do game hoje a brabíssima Hunting Horn vou trazer para vocês uma build 1.0 aí para você que já chegou ali na parte final do game tá a primeira build que você vai fazer para depois conseguir farmar as próximas e continuar progredindo ali para o Rank 100 né para parte final de game mesmo Beleza espero que vocês gostem se esse vídeo te ajudar não esquece no decorrer dele deixar um comentário deixar aí a sua avaliação dessa forma YouTube entrega o vídeo para mais pessoas sempre peço aí um apoio quem puder dar uma moralzinha lá no Instagram procura por lá Alexandre Leps me ajuda deixa o link aí na descrição e caso você queira acompanhar também eu faço lives lá no Twitch é só seguir LepsTV caso você queira acompanhar as nossas lives Beleza dito isso então meus amigos vamos para o vídeo seguinte meus amigos essa build aqui ela utiliza harmônica oculta 2 essa é a nossa arma ela já tem a fiação branca tem uma barrinha ali azul azul também 160 de ataque vocês podem notar nossa build como ela é uma build 1.0 ela tem 40% de afinidade base que vai combar com a exploração de fraqueza porém vocês vão ver que a gente sacrificou um pouquinho afinidade para ganhar em outro ponto certo e essa arma ela tem um engaste nível 2 também que a gente já ajuda um pouquinho ali na parte dos adornos Ok de resto máscara do sushi peitoral de sushi avanbraço ratalus s elitros de escalda S inclusive tem um vídeo a parte que no canal onde eu eu mostro como pegar essa parte já no início do ranking elevado ajuda muito tá dá uma olhadinha aí na nossa playlist de Iniciantes do Monster Hunter Rise e o Hakama dourado aqui nas pernas talismã que a gente tá usando é um talismã bem básico só de um nível de exploração de fraqueza se você já tiver um melhor beleza ou então você pode usar um por exemplo um talismã que tenha dois engaste nível 2 e colocar aí algum adorno tá eu coloquei aqui um adorno de olho crítico para complementar um pouquinho também a nosso a nossa afinidade as habilidades do frenesi que eu coloquei são reforço de ataque 3 reforço de afinidade 1 imerso em montaria essa parte de habilidades do frenesi você vai lá no ferreiro vai ter lá habilidades do frenesi você define para essa arma Ok e basicamente aqui eu tô com as habilidades de troca golpe descendente moda melodia tocar e treme terra mas isso aí vai muito do seu perfil de jogo faça as trocas da suíte skills aí da maneira que você preferir jogar as skills ativas então ficam reforço de ataque nível 4 exploração de fraqueza nível 3 e o navalha nível 3 disparo esse nível 3 afiação rápida nível 3 reforço crítico nível 2 agitador 1 e olho crítico no nível 1 certo agora eu vou passar detalhadamente aí pelas skills falando um pouquinho mais sobre elas detalhando aqui as skills reforço de ataque nível 4 nos dá aqui mais 5% do atributo ataque e um bom de 7 exploração de fraqueza nível 3 concede 50% a mais de afinidade se você acertar os pontos fracos dos monstros a gente tem um vídeo aqui no canal onde eu abordo hitzones né é importante você se preparar para essa batalha e sempre tentar acertar os pontos fracos dos monstros nesse vídeo eu explico direitinho como é que você vai interpretar essa tabelinha né e se preparar melhor vale muito a pena dar uma olhada vou deixar o link do vídeo aí no card também na descrição tá então a gente tem esse bônus aí 50% de afinidade mais os 40% da afinidade base a gente tem um total aqui de 90% de afinidade ou seja 90% de acertar o dano crítico até então daqui a pouquinho vocês vão ver que a gente tem um bônus extra ainda fio navalha é uma habilidade e que ativa em 50% do tempo e ela vai economizar nossa fiação como vocês viram a arma ela tem a fiação branca então a gente vai manter mais tempo na fiação branca consequentemente vamos conseguir mais dano por mais tempo a gente colocou a fiação rápida no nível 3 para sempre afiar rapidinho voltar para a fiação branca e tentar manter a luta inteira utilizando a fiação branca combado a fiação rápida e o fio navalha o disparo extra vem como bônus tá porque aquela armadura do sushi dá essas duas skills ela é mais utilizada para a gana o que vai ser útil para a gente aqui mesmo é o fio navalha reforço crítico no nível 2 porque nível 2 porque nesse ponto do jogo você vai fazer essa build 1.0 você ainda não tem a joia de reforço crítico para deixar nível 3 depois vou lançar um vídeo extra para vocês mostrando aí uma build 2.0 tá que é um upgrade que a gente vai fazer no decorrer aí do game quando você avançar mais começar a enfrentar os dragões anciões e tudo mais ok o reforço crítico ele concede 35% a mais de dano quando a gente acerta um dano crítico tá então um dano normal você daria o dano normal conseguiu acertar o dano crítico com reforço crítico a gente tem normalmente em ter um bônus de 25% né quando você fez um acerto crítico com reforço crítico passa para 35 ok como está no nível 2 agitador aqui veio pela armadura ele concede mais 4 de ataque 3% de afinidade quando o monstro estiver no seu estado de rage poder latente é uma skin um pouquinho mais complicada tá mas pelo que entendi no monster hunter mais ela está funcionando de forma que depois de dois minutos e 45 de combate ela ativa e aí quando ela ativa ela concede 10% a mais de afinidade dessa forma deixando a gente com 100% de afinidade que é o nosso objetivo certo se alguém souber o funcionamento certinho se eu tiver falado alguma besteira dessa habilidade dessa skill fiquem à vontade para deixar nos comentários porque ela é meio complicada mesmo e a Capcom é às vezes não faz muita questão de explicar beleza regente de berrante ela vai aumentar a velocidade geral da arma e também vai aumentar os os danos de onda sônica tá então sempre que você der um dano ali que você tá vendo aquela onda sônica rolando vai se beneficiar desse skill ela é essencial desde o local que você já colocar se você estiver jogando diante em hora tempo de esquiva basicamente é uma skill que aumenta um pouquinho a sua invulnerabilidade quando você faz o rolamento tá não tenho certeza se ela também está sendo ativada com as ações do air bug algumas ações do air bug que dão também invulnerabilidade eu não sei se comba só testando mesmo para saber e o mestre de cada insetos ele estende em 30% do tempo que você pode manter um cabo inseto que é muito bom porque você pega um cabo inseto extra você fica com mais tempo com ele no combate como você quer usar muito aquele golpe do hunting horn que ele dá uma baita de uma marretada na cabeça do monstro né joga uma onda sônica aquilo ali deixa um monstro bastante cansado e causa muito nocaute é muito bom você tem um terceiro cabo inseto ali né por bastante tempo na luta dessa forma você consegue usar esse movimento do air bug mais vezes beleza passando agora pelos adornos na arma a gente tá usando aqui uma joia de ataque nível 2 capacete uma joia de amolador 1 aqui outra joia do amolador 1 nos braceletes outra joia de ataque nível 2 na cintura não temos nenhum adorno nas pernas joia do amolador e uma joia sonora que aquele regente de berrante e aqui como eu estou supondo que você está usando um talismã bem básico eu estou supondo que você não tenha nem espaço para dormir tá então eu coloquei nada se você tiver pode colocar e tentar aumentar alguma skill como reforço de ataque por exemplo tá com alguma outra skill que possa te dar algum benefício extra fica ao seu critério beleza bom meus amigos esse foi o vídeo espero que tenha ajudado vocês essa é a nossa build 1.0 depois vou lançar um vídeo com as builds 2.0 tá um upgrade aí próximo passo avançando no jogo para não perder só se inscrever no canal ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos beleza olhadinha também nas nossas playlists aí do canal sempre deixo várias na descrição e tem muito conteúdo de dicas já do monster hunter wise aqui no canal só dá uma olhadinha com calma no mais é isso então meus amigos eu vou ficando por aqui vejo vocês nos próximos vídeos um forte abraço valeu e fui e aí 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 e aí